Gente, como vocês estão? Tudo bem? Que bom? Vamos lá, é o seguinte, faz tempo que eu não faço vídeo, eu tô assim meio destreinado, mas hoje eu queria falar sobre uma coisa que eu acho que vai servir pra um monte de gente, que é sobre as relações entre solidão, tipo se sentir muito sozinho, e o amor como possível solução pra isso, né? Assim, é um negócio que é, assim, uma concepção, assim, muito clara de que é no amor que você vai encontrar a solução pra sua solidão. E, o que que ocorre? Eu queria, então, pensar com vocês o que que é esse negócio que é o amor pra vocês, pra mim, o que que a gente entende aqui como isso, o que que pode ser isso, e se isso pode ou não servir pra resolver os seus campos de solidão, a sua experiência de solidão. Aí eu não vou, bom, a gente vai discutir várias coisas, mas solitude, solidão e tal, tô falando aqui de se sentir sozinho, entendeu? Então vamos nessa? Vamos lá que a gente tem muita coisa pra conversar, vamos lá, vamos nessa. Então, esse é um assunto complexo, né, que tem bastante coisas pra gente pensar, a gente, obviamente, não vai conseguir falar de tudo aqui, a gente vai pensar umas coisas, assim, é um vídeo no YouTube, não é, assim, a resposta do sentido da vida, mas eu acho que pra você conseguir acompanhar as coisas que eu vou dizer, é importante que você tenha visto um vídeo aqui no canal, que é o vídeo mais importante desse canal, eu acho, que é o vídeo mais fundamental do canal, que se chama Os Sete Afetos Fundamentais, né, que é, assim, uma das bases de pensamento da autoescrita, autoescrita é, esse canal aqui é sobre autoescrita, né, que é esse processo de pesquisa de você mesmo, baseado na neurociência afetiva, na psicanálise e na narrativa. É isso que a gente faz aqui, e, enfim, então, um das coisas muito importantes pra você entender o que eu vou falar é que você tenha visto esse vídeo, e aí eu falo desses Sete Afetos Fundamentais. Se você quiser realmente entender como é que eles funcionam na sua vida, assim, na prática e tal, e tal, a gente tem o processo do percurso da autoescrita, e a gente tenta entender como é que isso modifica as suas maneiras de agir na vida. E aí, como é que entendendo isso, você tem mais chances de, vamos dizer, transformar a sua maneira de estar no mundo, pra que você consiga ter mais satisfação das suas necessidades e menos sofrimento. Não é, assim, mágica, mas é um caminho autoescrita. Então, eu vou botar aqui o percurso da autoescrita pra você entender como é que funciona, e a gente tem uma live todo sábado, que a gente tira dúvidas dessas práticas da autoescrita, e comigo e tal. Vai lá olhar, porque, enfim, mas que faz sentido. Mas, então, vamos pensar aqui sobre, considerando esses Sete Afetos Fundamentais, então, eu vou considerar que você viu o vídeo, tá, esse vídeo, Sete Afetos Fundamentais, considerando isso, a gente vai pensar sobre o amor. Primeira coisa que eu vou perguntar pra vocês é o que é o amor pra vocês? O que quer dizer isso, amor, né? A primeira pergunta é se a gente tá falando de um amor, assim, no sentido mais amplo da história, amor que pai, filho, amigo e tal, e tal, ou de namorado mesmo, companheiro, parceiro, essa coisa que a gente tem, né? De casamento, enfim, namoro, essa parada. Essa é a primeira pergunta, né? Quando a gente fala na autoescrita dessas necessidades, tem uma delas que é a necessidade de ser amado. Esse ser amado pode querer dizer muitas coisas. Pode querer dizer ser cuidado, ser reconhecido, né? Ser admirado, muitas vezes, né? Em alguns campos, ser desejado, né? Pode querer dizer muitas coisas. E a gente coloca tudo isso nesse guarda-chuva lá na autoescrita do ser amado, necessidade de ser amado. Então, essa é a primeira coisa pra gente pensar. Quando a gente fala em ser amado, né? Nessa coisa do amor, a gente tá falando de muitas coisas, né? Só essa necessidade afetiva já é um bocado de coisa. É o que o Bowlby, pra quem entende, quem conhece, a teoria do apego, né? Que a gente chama aqui no Brasil, traduziu por teoria do apego. Que, na verdade, é attachment, né? Que é vínculo, muito melhor do que apego. O apego já carrega uma coisa assim, tô apegado. Então, attachment é a ideia do vínculo, de estar vinculado a alguém. O Bowlby tem a teoria do apego dele, né? Como a gente traduziu aqui. Vou botar os livros aí embaixo se você quiser, pra quem se interessa pelo Bowlby. É assim, tem muito a ver com isso que eu tô falando, desses campos de vínculo, né? Na neurociência afetiva, a gente tá usando a referência do Panksepp, que é um outro camarada, um teórico mais importante da neurociência afetiva, na minha opinião. E ele vai falar desse sistema afetivo que garante o vínculo, né? Lá na teoria dele. Mas isso aparece em muitos lugares e em muitos teóricos. Aqui a gente fala da necessidade de ser amado. Mas, quando a gente fala do amor, a gente não tá falando só dessa necessidade. A gente tá falando também da necessidade de cuidar, por exemplo, de cuidar do outro. Da necessidade de ter gozo no campo da sexualidade, né? Que a gente chama de necessidade de gozar, né? A gente tá falando também, muitas vezes, da necessidade de estabelecer dominância, né? Que tem a ver com a necessidade de dominar. Dominância, de estar por cima, de ser bom, de ser assim, de ganhar, de ganhar alguma coisa, de ter uma vitória. Então, tem muitas coisas que entram no campo do amor. Então, o primeiro passo pra você conseguir lidar com essa ideia do amor é entender o que você tá falando quando você fala de amor. Então, eu vou perguntar pra vocês aí. Quando você fala de amor, você quer dizer o quê? O que é isso? O que você busca aí? O que você entende por isso? Quando a gente fala dessas necessidades, por exemplo, necessidades... O que você tá buscando no amor, né? Você sabe o que você tá buscando? Você consegue ter clareza? Assim, ah, eu quero isso, isso e aquilo, né? Qual que seria a sua necessidade afetiva que você tá tentando satisfazer no campo amoroso? Assim, é uma primeira pergunta fundamental. Se a gente não tem clareza disso, a gente tem menos chances de conseguir ter essa satisfação, né? Eu não tô falando assim de, ah, eu quero uma casa, uma pessoa, não sei o quê. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de necessidade afetiva, tá? Eu não tô falando assim de, eu quero um casamento, filho. Não é sobre isso. Você entender quais são as suas fantasias em relação a quais necessidades afetivas elas estão falando, tá? Isso é a primeira coisa pra você conseguir entender quando você falar de amor. E aí, pra te ajudar a entender quais são essas coisas... Porque você vai ali... Se você quiser responder aí embaixo, eu vou ficar feliz. Mas pra gente conseguir entender melhor, eu vou te propor uma dinâmica, assim, né? Pra explicar o que eu acho que a gente faz com amor e por que isso falha. Presta atenção. Quando a gente é criança, a gente tem essas necessidades afetivas todas existindo lá. E a gente necessariamente vai ter um campo de insatisfação delas. De satisfação também, mas de insatisfação. Essas insatisfações, essas não satisfações dessas necessidades, muitas vezes são traumáticas, né? Abandonos, violências, rejeições, né? Assim, situações de humilhação, de exclusão. Isso é a nossa infância. A infância base passa por tudo isso. E aí, engraçadamente, de alguma maneira, o amor vira uma espécie de campo, lugar no qual isso tudo vai ser resolvido. Então, tudo que deu errado... E aí, pensa aí com você. Quando é que começou a surgir na sua ideia, na sua cabeça, a ideia de que o amor poderia ser a solução? Em que momento da sua vida? Foi com 12 anos? Foi com 8 anos? Foi com 9 anos? Quando é que foi? E aí você vai conseguir, talvez, entender, começar a entender no lugar do que o amor estava entrando, sabe? Então, assim, eu fui excluído na escola, mas eu vou encontrar um namorado, uma namorada que vai me amar e vai me perceber do jeito que eu sou e vai reconhecer o meu valor. Essa é uma hipótese. Eu não tenho atenção em casa, eu tenho uns irmãos que não me dão bola e tal, mas eu vou encontrar alguém que vai finalmente e tal e tal e tal. Essa é uma outra hipótese. A minha mãe não me dá amor e tal e tal e tal. Meu pai, né? Então, você vai conseguindo entender no lugar do que o amor entrou. E aí você vai conseguindo, aos poucos, entender do que você está falando quando você fala de amor. Então, uma pergunta importante para você se fazer aí é... Quando foi que você criou esse mito do amor? O seu mito pessoal do amor? Isso aí, sacou? Assim, onde é que ele apareceu? Em que fase da sua vida ele apareceu? Como é que ele se formou? E do que ele estava falando? Aí você vai conseguindo entender, sabe? E aí o que acontece com o amor? Essa é uma coisa importante para você entender, assim, presta atenção. Quando a gente tem uma necessidade afetiva, assim, então eu quero, por exemplo, ser amado, né? Mas eu sou rejeitado. E aí, quando isso acontece, a gente tem uma necessidade que não foi satisfeita. Isso faz uma marca na gente, sacou? Assim, muito simples. Faz uma marca na gente. Quando isso faz essa marca na gente, a gente constrói automaticamente na nossa cabeça duas fantasias, duas imaginações possíveis em relação a isso. Uma fantasia, como a gente chama na autoescrita, do pior cenário, a fantasia negativa. É assim, eu vou ser sempre rejeitado, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de alguma coisa. Eu vou ser sempre rejeitado, nada vai funcionar. Então, qualquer encontro vai gerar a pior rejeição do mundo. Essa fantasia negativa que a gente carrega muitas vezes. E de um outro lado, a fantasia ideal. Eu vou encontrar alguém que vai finalmente e tal, e tal, e tal, e tal. Então, a gente faz esse, a gente quebra o futuro nessas duas hipóteses básicas em geral. Eu estou simplificando a história, mas para você entender. Então, tá, a gente faz assim, tem uma rejeição, a gente faz assim, a gente quebrou esses dois campos. Então, o amor vai virar o lugar onde você finalmente vai ser reconhecido e vai ser olhado, sacou? Então, aquela pessoa X, qualquer, nem importa qual é a pessoa, importa a pessoa que você construiu, porque o que ela é essa pessoa? É a pessoa que vai finalmente te reconhecer como você merece. Quem ela é? Não importa quem ela é, importa que ela vai finalmente te olhar como você merece. Isso é maravilhoso na nossa cabeça. E do lado de cá, tem o pavor de que essa rejeição, essa exclusão, essa humilhação, esse abandono se repita. Então, de que nada vá dar certo. Esse é o lado de cá, a fantasia negativa. Também tem, quando a gente pensa nas necessidades afetivas, tem as necessidades que de cara são meio ruins, assim. A necessidade de fugir, que tem a ver com o medo, e a necessidade de brigar, que tem a ver com a raiva, né? Então, essas também são necessidades afetivas fundamentais da gente, que a gente tem várias marcas na nossa infância delas, né? De medo e de raiva, né? E aí a gente pensa, no amor eu não vou ter medo, né? No amor eu não vou ter medo de apanhar do meu pai, por exemplo, e tal. Vou encontrar um campo amoroso no qual isso não vai acontecer, né? Por exemplo, a gente constrói essa fantasia. Ou, no amor eu não vou sentir raiva porque eu não vou ter frustração. A raiva tá ligada à frustração de alguma necessidade, né? Então, quando a gente tem uma frustração, tipo, não tenho o que eu quero, a gente sente raiva. Elevação dessa tensão no formato de raiva, sacou? Então, eu penso, no amor eu não vou ter frustração. No amor eu não vou passar por isso. Nada disso é verdade, né? Porque no amor tem tudo isso acontecendo também. Pode ter, pode vir a ter, nos campos de relação amorosa. Mas você constrói a ideia de que no amor nada disso vai acontecer, entendeu? Então, com isso, você vai inflacionando o amor, né? Colocando no amor todos esses campos ideais, né? Você vai construindo as fantasias negativas, né? Que são todos esses lugares onde as coisas dão errado. E as fantasias ideais que são esse lugar onde as coisas dão certo, sabe? Você vai ter sucesso, você vai ser amado, você não vai ter medo, você não vai precisar brigar porque nada vai te frustrar, tudo vai ser do seu jeito. E por aí vai, né? Então, assim, é maravilhoso. Porque aí o amor vai compondo esse grande quadro, super, super, super inchado, assim, do lugar onde isso tudo é satisfeito. Olha que lindo, né? Olha que incrível. E aí você vai, então, pra vida considerando o amor como esse lugar de satisfação de tudo. Tô, assim, fazendo um resumão, mas acho que dá pra entender. Então, a gente poderia fazer uma, assim, uma espécie de correlação entre quais são as suas experiências traumáticas na infância e qual a sua montagem da narrativa amorosa, né? Em geral, a sua montagem da narrativa amorosa tá ligada à compensação disso que foi traumatizado, sacou? Então, é como se fosse isso. Tudo que deu ruim na infância, você vai conseguir vivenciar o contrário no amor, né? Não é incrível? Mas é mais ou menos assim. E aí, beleza, isso obviamente não é verdade, porque nenhum encontro é composto só de satisfação, não tem, né? Estar no mundo, concretamente, é fazer um trabalho pra tentar satisfazer suas necessidades, mas muitas vezes não conseguir, né? Você vai se frustrar necessariamente. As suas necessidades vão ser frustradas necessariamente, né? É assim que é. Mas você acha que no amor essa coisa vai acontecer. Beleza. Como se já não bastasse esse problema, já não fosse complicado o bastante demandar isso dele, a gente faz uma outra coisa, né? Que é assim, que a gente tem a ver com isso, mas que a gente faz uma outra coisa. Que é o seguinte, vou explicar. Quando você produz, assim, essas duas fantasias, vamos dizer, esses dois modelos de fantasia, que é o pior cenário, a fantasia negativa e a fantasia ideal, que é, assim, o lugar onde tudo vai funcionar, porque eu vou ser visto como eu mereço ser visto, finalmente, né? Quando você constrói essa ideia aqui, você, então, constrói uma figura de você, né? Quem é esse eu ideal, né? O ideal do eu, assim, na psicanálise a gente falaria em termos de ideal do eu, assim, tá? Mas considera aí que eu tô dizendo, assim, essa pessoa que é a minha versão que tudo rola, tudo dá certo, tudo funciona, eu entro na festa, as pessoas olham pra mim, as pessoas me ligam, eu não preciso pedir nada, não preciso correr atrás de ninguém, todo mundo precisa de mim, sente minha falta, todo mundo gosta de estar comigo, todo mundo fala, nossa, aquela pessoa é a pessoa mais legal, enfim, esse depende, né? Cada um vai fazer a sua construção de ideal de um jeito, mas aí você considera que no encontro amoroso é isso aí que tem que acontecer, né? Então, essa pessoa tem que te ver assim. E aí, estranhamente, olha como a nossa cabeça funciona, a gente se apresenta para essa pessoa, né? A gente tenta ter os nossos encontros amorosos tentando aparecer, tentando parecer, tentando se apresentar, tentando performar o nosso eu ideal, né? Então, a gente vai lá para esse date, né? A gente fala lá as coisas e tal, põe a roupa, não sei o que, pra lavar. É assim porque a gente quer que essa pessoa nos veja como o nosso eu ideal. Olha só que loucura, né? Então, já que você quer que ela te veja assim, você tem que se apresentar assim. E nada mais farsante, nada mais falso, nada mais ansiogênico, nada te deixa mais nervoso do que ter que performar isso que não é você, que é o contrário de tudo que falha. Então, o encontro amoroso vira, sim, um negócio terrível, porque é nele que você tem que ser visto como o seu eu ideal, como o seu ideal do eu. Aqui não importa essa distinção da psicanálise, vamos considerar como essa figura ideal, sabe? E aí, o encontro amoroso vira um pesadelo, porque você, assim, então, você, ao invés de ser sincero, de falar suas coisas, de tentar partilhar coisas, você vai tentar parecer aquela coisa que você gostaria de ser, né? Porque é lá que essa coisa vai ser vista. Então, você pensa, bom, se eu quero que essa pessoa me veja assim, então eu tenho que parecer assim, né? É o maior erro que a gente faz, né? Porque a gente, então, se apresenta como o nosso ideal, sacou? Isso é muito importante, você entender esse problema aí, a gente já está meio caminho andado. Então, primeiro, entender o que você considera como amor, né? Segundo, entender onde que essa fantasia se construiu do que era o amor, essa resposta, esse mito do amor como a solução para as suas frustrações, porque você vai conseguir entender essas duas coisas se juntam, né? Entendendo onde foi isso, você consegue entender o que você entende por amor, como satisfação de quais necessidades, como resolução de quais traumas, vamos dizer assim. E aí, aqui, esse entendimento é fundamental. De que, então, você se apresenta, de modo geral, querendo que essa pessoa veja o ideal de você mesmo, sacou? E aí, o que é que acontece? A gente chegaria a uma definição, assim, pra mim, do que poderia ser o amor no sentido positivo, no sentido bom do amor, né? O amor, pra mim, funcionaria, assim, vamos dizer assim, uma espécie de definição do que é o amor, como um lugar no qual você tem mais chance de aprender modalidades, né? Aprender modalidades de satisfação dessas necessidades. Algumas delas, não todas, né? Mas de treinar essas satisfações, né? Fazer aprendizado sobre como é que eu faço pra ser olhado, como é que eu faço pra ser ouvido, como é que eu faço pra poder brincar, né? Como é que eu faço pra poder gozar, né? Como é que eu faço pra poder ser cuidado, como é que eu faço pra poder cuidar? Uma série de aprendizados que o amor seria, talvez, um dos campos nos quais, um dos campos no qual, um dos campos nos quais você pode fazer isso, né? Não só a amizade, a família e tal, mas o trabalho, enfim, tem vários lugares de satisfação das suas necessidades. Mas o amor, nesse sentido que a gente tá falando aqui, o amor, né? O amor no amor, assim, ele poderia ser esse campo de um lugar possível de satisfação, mas de um aprendizado de como fazer isso. E aí, o louco é que pra que esse aprendizado seja possível, tem uma coisa muito fundamental. pra que você possa exercitar as suas modalidades de satisfação, vamos dizer assim. Você tem que estar menos ameaçado. Quanto mais ameaçado a gente tá na vida, menos liberdade a gente tem pra aprender, pra testar, pra experimentar, pra aprender, né? Se você tá com medo, seja medo de apanhar, ou seja medo de ser abandonado, se você tá com qualquer medo que seja, você tem menos chance de aprender. Então, quando você entra com essa construção ideal, você tá fazendo o quê? Fingindo, né? Você tá vestido do ideal de você, você tá fazendo um fingimento. E você tá, obviamente, morrendo de medo que seja descoberto, descoberta a verdade sobre você. Então, você tem medo aqui. Você não consegue experimentar esses aprendizados de modalidade de satisfação, que seria uma função do campo amoroso, né? Assim, eu posso aprender coisas sobre como que eu me satisfaço. Eu posso aprender coisas sobre como que eu tenho prazer. Só que como você tá morrendo de medo, porque você quer corresponder àquele ideal, que tem a ver com tudo que você quer satisfazer que você não satisfez, você, então, não consegue ter espaço de liberdade de aprendizado, sacou? Sim, isso é muito importante. Então, quanto mais você investe ideais de você mesmo nesse encontro, mais ameaçado você tá e menos espaço de aprendizado você tem. Entendeu? Me diz aí se deu pra entender isso, sim, né? É fundamental que a gente tenha espaço de aprendizado aqui, pra gente poder, assim, falar, ah, então, se eu falar isso, eu consigo que isso aconteça. Olha, se eu fizer aquilo, aquilo, tal coisa é possível. E a gente vai entendendo os limites do outro, os limites da realidade e as nossas necessidades em relação a esses limites, que é essencialmente o que é viver, né? Os limites da realidade e as nossas necessidades em relação a esses limites, sacou? Mas o amor não vai conseguir corresponder a esse ideal, especialmente porque esse ideal que você tá construindo é uma farsa de você, né? Obviamente. Então, você tá o tempo todo muito ameaçado. E aí, então, pensando assim, o que seria um lugar bom pra você procurar o amor? Um lugar, um encontro, nesse sentido, no qual, onde, nesse encontro, você se sente um pouco mais à vontade, pra ser um pouco mais sincero, não é honestidade, acima de tudo, não é sobre isso, mas pra ser um pouco mais sincero, pra poder experimentar as suas modalidades de satisfação. E falar, ah, eu gosto disso, mas eu tenho aquilo, eu tenho medo daquilo outro, mas eu tenho insegurança com aquilo, mas eu tenho prazer com aquilo outro, aquela coisa super estranha que me dá prazer. Mas também, olha, tem essa coisa que é estranha em mim, que eu tenho vontade de fugir nessas situações, eu tenho raiva daquilo outro. Quanto mais você sente liberdade pra experimentar isso tudo, pra experimentar essa espécie de sinceridade nesse encontro, mais chance você tem de aprender como é que você satisfaz essas necessidades. Entendeu? Então vai aí, repassa esses passinhos aí, pra entender que o problema talvez não seja do amor em si, talvez você que tenha entendido errado o que é o amor, né? Você que esteja cobrando dele o que ele não é capaz de dar. Enfim, me diz, me fala se deu pra entender, me conta aí o que bateu nas coisas pra você, e se quiser, me encontra lá na autoescrita, vai aparecer, quando eu acabei de falar, vai aparecer aqui, todo sábado a gente tem live, pra entender na prática das nossas vidas, com a autoescrita, como é que essas coisas operam, como é que elas fazem a gente repetir coisas que são respostas ruins pra busca das nossas necessidades. Entendeu? É isso, gente. Obrigado. Já já a gente se vê. Tchau. 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 Tchau.